Ah, marginalizado, com a visão além do alcance, mal interpretado, muitas vezes ignorante, bem elaborado E nos mínimos detalhes, quem viveu o rap sabe quem é de verdade Eu não vim roubar cena, porque eu não sou ladrão, não quero seu malote, eu quero um pouco de atenção Irmão, esqueça o seu ídolo, porque ele é de mentira, acredita, o verdadeiro rei das ruas tá lá em cima Não saia do abismo, do mundinho, de ilusão, a fé, move montanha, humildade, rap é no chão O rap nacional é muito mais do que uma diz, é o resgate, é a liberdade para o menor aprendiz O nosso rap é compromisso, respeito é pra quem tem ferramenta É de um Deus vivo pra salvar almas, é necessário coração em chama pra manter sonho aquecido Cada flecha lançada, o nosso rap tem prevalecido A flecha é o instrumento, Jesus é o arqueiro, o alvo é você mesmo, playboy ou maloqueiro A mãe de um detento, irmão no sofrimento, você que tá afastada, prostituta no relento A flecha é o instrumento, Jesus é o arqueiro, o alvo é você mesmo, playboy ou maloqueiro A mãe de um detento, irmão no sofrimento, você que tá afastada, prostituta no relento Eu valorizo cada sorriso, cada alma conquistada, nosso cachê é joelho dobrado Levamos o rap como uma obra na sua casa, na sua quebrada, tem coração pra ser acertado Aumenta o volume na caixa, o arqueiro já tá mirando o alvo O joio também prega, o joio também ora, o joio também canta, o joio também toca Mas o trigo permanece firme e forte ali no meio Não pesco em aquário, lança flecha do arqueiro Flecha que rasga o vento, o rap que rasga o tempo E o nosso arqueiro pilota minha vida o tempo inteiro O rap é um instrumento, o lindo conhecimento Mas Jesus que salvou minha vida, ele já tinha o plano perfeito Não cansei de trabalhar, são 10 anos nessa parada Meu alvo era dinheiro no bolso, hoje é vida resgatada Sou ferramenta, não sou estrela E no rap, eu sou a flecha O arqueiro é que me sustenta e capacita os galiléia A flecha aguda e a mortífera se liga, causa ferida Amazon podre que contamina, levanta falso e segura a língua Flecha polida pode passar, tempo de espera para se lançar No meu arqueiro posso confiar, uma flecha lançada não pode voltar Não quero ser mais uma nesse mundo de mentira Quero ser a flecha viva que o nosso arqueiro atira Eu não vim pra bater meta, meu alvo é resgate de vida Caminhando com respaldo, não acrescento palavras na bíblia Flecha! O rap, o rap é flecha O rap, o rap, o rap é flecha Flecha! O rap, o rap é flecha O arque e flecha sem arqueiro não acerta Flecha! O rap, o rap é flecha O rap, o rap, o rap é flecha Flecha! O rap, o rap é flecha O arque e flecha sem arqueiro não acerta A flecha é o instrumento, Jesus é o arqueiro O alvo é você mesmo, playboy ou maloqueiro A mãe de um detento, o irmão no sofrimento Você que tá afastada, a prostituta no relento A flecha é o instrumento, Jesus é o arqueiro O alvo é você mesmo, playboy ou maloqueiro A mãe de um detento, o irmão no sofrimento Você que tá afastada, a prostituta no relento 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 Você que tá afastada, a prostituta no relento